5 mil profissionais de saúde vão ser convocados pelo programa Mais Médicos para reforçar a assistência nos grandes centros durante a crise do coronavírus. Direto do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. Os profissionais que aderirem ao programa Mais Médicos vão reforçar as equipes de saúde da família. A ideia é fortalecer o atendimento nos postos de saúde, evitando buscas desnecessárias aos hospitais. Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa, já que por serem locais com grande concentração de pessoas, a circulação do coronavírus deve ser maior. As inscrições estão previstas para a próxima semana e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de três semanas. E o último boletim do Ministério da Saúde registra 25 casos de coronavírus no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem de Mariana Jungmann. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil está estável, com 25 pessoas contaminadas. O estado com o maior número de casos confirmados é São Paulo, com 16. Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais também tem casos confirmados da doença. Há ainda 930 casos suspeitos em monitoramento. O Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar as ações de atenção primária à saúde, inclusive ampliando os horários de atendimento das unidades básicas de saúde. As unidades passam a ficar abertas 12 ou 15 horas diariamente, aumentar a custo-efetividade do sistema e melhorar o papel da atenção primária à saúde, não só como porta de entrada para todos, mas principalmente nessa circunstância atual de enfrentamento do novo coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe também vai sofrer algumas alterações e vai começar pelos idosos. Como nós estamos vendo os casos mais graves em pessoas acima de 60 anos e considerando todas as orientações de saúde que a gente está dando, nós estamos trabalhando para que a vacinação comece com as pessoas de 60 anos ou mais e também com trabalhadores de saúde, para que a gente faça uma proteção das pessoas que são mais vulneráveis e também das pessoas que estão na linha de frente, aquelas que vão atuar. A Secretaria de Saúde informou que o Rio de Janeiro tem mais cinco casos confirmados da Covid-19. Agora são oito casos aqui no Estado. Esses dados ainda não foram computados pelo Ministério da Saúde. Os novos pacientes retornaram de viagens a países da Europa e até o momento apresentam um quadro clínico estável e estão em isolamento domiciliar. Está certo, Alessandra, a gente vai acompanhando por aqui a atualização do Ministério da Saúde sobre esses números. Obrigada pela sua participação.